Doge Dart Deluxe 1979, esse o exemplar da geração de despedida da última linha fabricada no Brasil, que carregava o design dos gringos de meados de 70, 74, se não me engano. O carro foi completamente restaurado em alto padrão, dá uma olhada na cromagem, nas lanternas, rodas originais sendo a traseira alargada, com a calotinha original Chrysler, todos os emblemas, vidros originais e interior refeito, seguindo o padrão original. Marcando 86 mil km no painel, o estado do carro sustenta a quilometragem e com um brilho de pintura realmente fora de série. Esse com motor V8 318, completamente revisado. 319-88-3697-33, esse é o meu telefone para receber fotos e vidros do veículo que se encontra em Belo Horizonte e é totalmente operacional. original, inclusive o carro veio rodando de uma cidade aqui perto, uma cidade vizinha, então dá para pegar a estrada, dá para usar como quiser. Até o para-brisa, gente, é original. A bateria completa de fotos, você já sabe, está no nosso site, é o gustafobrasil.com.br. Lembrando que eu despacho para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Olha a linha do carro, muito bem restaurado, pneus novos e aí abaixo tem um vídeo também do motor dele funcionando, onde vocês podem escutar o barulho das oito bocas sendo alimentadas mais pela gasolina pódio que ele tem no tanque. Vou abrir o capô aqui. Ah, pessoal, esse já é quatro marchas, tá, como vocês podem ver aqui, com o console e o painel em madeira. As forrações aqui ainda são originais de fábrica, ó, tá vendo? Conforme o dono me disse, revisou integralmente essa mecânica, então quem pegar só vai ter um trabalho, abastecer e rodar. E não se esqueça de abastecer com o motor desligado, viu, senão não enche o tanque não. É isso aí, um abraço.